Olá minha gente, meu nome é Marina e seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu estou desenhando um cara com a mão na janela, vendo a chuva lá fora cair. Então eu comecei colorindo a pele com um tom que você junta vermelho, amarelo e azul, até tornar um tom mais ou menos da pele. Eu aprendi recentemente também que ao invés de você adicionar preto na sombra, você adiciona azul que dá quase o mesmo efeito. E eu também aprendi que a cor não é pura, então você pode misturar as cores para formar uma ou outra totalmente diferente. É isso que eu usei no cabelo e na blusa. No cabelo eu adicionei preto com... azul com preto, porque o cabelo é preto mesmo, não dá para fugir do preto. E na blusa eu adicionei um pouco de amarelo ali, para dar uma diferenciada. E na janela eu adicionei um azulzinho para ficar nas cores frias mesmo. Porque está chovendo ou está frio, né? Então eu tentei usar mais cores frias nesse desenho. E depois eu fiz umas ranhuras na moldura ali. Moldura não, gente. Isso não é retrato, isso é janela. E para o papel não ficar tão sem graça, só branco, eu adicionei um pouco de marrom ali. E eu adicionei também umas gotas ali. Porque se está chovendo e caindo gotas na janela, está caindo gotas na parede também, né? Então eu adicionei isso. Eu adicionei umas ranhuras depois na moldura e no guada-roupa. Porque eu pensei que estava muito sem graça daquele jeito. E depois que eu passei a clarela, eu passei um pouco de lápis de cor e nanquim. Para dar um contraste maior. É interessante na nanquim que você passe em uns lugares mais fortes do que o outro, mais grosso do que o outro. Para dar uma diferença maior, né? Das partes finas e da parte grossa. Que aí o traço vai ficar bem mais bonito. Sim, eu fiz a reta, a mão livre ficou torto, não repare. É puramente intencional. Para fazer as gotas, você escurece a parte de cima do círculo. E depois adiciona uma gota de tinta branca. Ou apenas deixa a parte branca. E eu passei mais lápis de cor na pele dele. E não gravou a câmera, então eu deixei para lá. Aí é a parte que eu estou adicionando as ranhuras no meu guarda-roupa. Porque eu achei o guarda-roupa muito sem graça, sem detalhe nenhum. Eu passei mais lápis de cor ali no cabelo também. Por isso está mais preto. E é nesse momento que eu estou adicionando as ranhuras ali na janela. Porque a janela também estava bem sem graça sem ranhura. E eu esqueci de adicionar uma sombra na janela antes. Com aquarela. Então eu estou fazendo com lápis de grafite mesmo. E ali tem um easter egg ali, como vocês podem ver. Né? Subscribe. Estou adicionando os detalhes aí na mão e no pescoço. E então é isso. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o comentário aí, que eu vou adorar ler o seu comentário. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Error!